Vai, Lê, vai! Terceira noite de festa aqui na cidade de Oricuri, Pernambuco O palco sendo montado, os músicos montando aqui Uma grande atração que se apresenta hoje Wesley Safadão e Garota Safada E aqui o pátio tá assim, lotadíssimo Lotado, lotado, lotado Pra receber um dos maiores artistas Um dos maiores cantores do Brasil Se apresentando na terceira noite aqui na festa de janeiro em Oricuri E você confere tudo aqui na TV Nordeste É pra tocar no paredão da moça flora Avisa que eu cheguei! Depois de Bruno e Marrone, depois de Fernando e Sorocaba Depois de Edu e Maraial, muitos aqui na praça de eventos O sinal, a nova praça de eventos de Oricuri E adivinha também quem compareceu pra marcar essa data tão especial E também pra inaugurar Wesley Safadão, Garota Safada Wesley, já pediu até as contas de quantas vezes você já veio aqui Já virou veterano aqui na cidade de Oricuri, né? Ah, são sete anos já Seis, sete anos E eu fico super feliz, assim Conheço demais a cidade Eu sei que a festa não acontece só aqui No pátio, né? No local dos eventos, das atrações Mas começa cedo com os paredões E esse ano foi, acho que um dos últimos Que eu não fui curtir paredão no meio da galera Pra ver o que aquela galera tá gostando Tá curtindo, né? Porque o esquenta é nos paredões E a noite é a resposta do público, né? Então, assim, é uma cidade onde eu me sinto super à vontade E esse ano, quero até parabenizar, né? Mudou o local Tá super muito bonito A estrutura tá bacana demais E a energia tá melhor E é uma cidade que eu fico super à vontade, cara Principalmente no horário Minha produção mandando eu acabar E eu querendo continuar Mas tive que acabar porque A gente tem voo pra pegar aí pra São Paulo Tem mais compromissos E tem que ir embora Muito bem, e toca no Brasil todo Wesley, me conta o seguinte O Fernando Sorocaba falou muito de você ontem Tanto no show também como a imprensa aqui Que parceria é essa? O Fernando Sorocaba e também o Wesley Safadão Cara, a gente tem muitos amigos Graças a Deus na música E o Fernando Sorocaba é um dos artistas Que a gente se espelha muito A gente tem um carinho enorme A gente tem uma amizade A gente conversa muito E já fizemos, acho que quase todos os shows dele Do Nordeste foi com a gente Fizemos Natal, fizemos Paraíba Fizemos Fortaleza Eles fizeram ontem aqui, né? A gente tá no outro dia Então assim, é uma amizade que só tá crescendo E a gente já sempre tentou gravar alguma coisa junto Só que eles correm pra um lado A gente corre pro outro Aquele negócio todo Mas amanhã em São Paulo A gente vai tá gravando uma música nova Era uma coisinha off Mas na verdade eu soube que ele já falou No palco ontem no show Também comuniquei Então em breve vem música aí Do Wesley Safadão e Fernando Sorocaba Que é uma dupla sensacional Só soube aí de comentários bons O show dos caras é impressionante É uma estrutura de encher os olhos realmente E a gente fica feliz com essa parceria Espero que só cresça mais ainda Passou por aqui Bruno e Marrone Fernando Sorocaba E não teve esse alvoroço que tá aí fora Como é pra Wesley Safadão Lidar com o público que gosta muito do teu trabalho E estão aí atrás te esperando pra tirar foto Enfim, bater um pau Ah cara, é gratificante É muito gostoso Foi o que eu sempre quis Eu quis isso Eu quis chegar num momento bom Num momento especial De carinho De resposta Você lançar uma música A galera pedir suas músicas na rádio Cantar suas músicas no show E isso é consequência Se você quer tudo isso Você também tem que tá aí do lado deles Agradecendo o carinho E como algumas entrevistas Não falam em todas Mas eu sempre digo Que eu sou muito bem pago pra bater foto Então tem que bater foto Todo mundo bem O que é isso? Esquenta feliz Esquenta feliz Joga a mão pra cima Todo mundo vai eu Joga a mão pra cima Todo mundo vai dizer assim Vai, safado Vai, safado Vai, safado Vai, safado Vai, safado Vai, safado O abraço só me deixar pra frente É quando ele estende Pelo encerrar, roda a cena Vindo pra lá, joga pra cima Volta aqui no ar Pode prestar atenção Com o alô vai na cabeça Vai descendo Joga pra dentro A dança é assim, ó Vai aqui, mané, ó Vai assim, ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Gente, mas o que há no tener Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Gente, mas o que há no ter A dança é assim Já para dentro É quando vai Chui. Chui. Graça para ela! E ela vem Um, dois, três, quatro Não filmeu não, filmeu Vai, vai, que cansa Vai, que cansa Olha só o dedo na banquinha da festa Vai, 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 vai Para quem vai, vai se voltar TV Nordeste Na festa de janeiro 2014 Aqui na cidade de Oricuri Eu me cansei, me cansei O Paulo e também o Gustavo de entrevistar tanto o Marmanjo Dá um, abre aí a lente Pra você ver onde eu estou Paraíso, meu amigo Estamos aqui no camarim Da galera da banda Garota Safada Vamos falar com a Karine 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 está junta com as meninas aqui E hoje vai ser uma entrevista diferente, né? Elas são as naçarinas oficiais da banda Está tudo pronto Os preparativos Como é que tem? Como é que fica esse gás todo Para dar um show espetacular aqui na cidade de Oricuri Vocês que vêm todos os anos É, a gente está preparada, né? Sempre está preparada Já vem no ritmo de show Então nós estamos aqui prontas para entrar Vem cá, agora o treinamento Como é que você, além do palco Tem uma atividade física, personal trainer Que ajuda a ficar com essa estrutura? Tem sim, assim, quando a gente chega na cidade A gente sempre procura uma academia Vai lá treinar Procura manter a dieta Para poder estar sempre em forma Mas vocês cantam numa banda muito famosa Aliás, dançam numa banda muito famosa E academias na cidade As pessoas não reconhecem? Como é que funciona? Não, com certeza A gente chega na academia Como já reconhece Que isso não é da cena da banda, né? Então, nossa, como é que sabe? Me diz uma coisa Tem dança, tem músicas novas Passos novos Vocês aprendem assim Ao vivo Ou tem aquele Tão daquele processo? É, a gente Ele pegou agora E disse que era para a gente Improvisar E a gente chegou Juntou agora E improvisou todo mundo Hoje foi de surpresa, né? Geralmente a gente Ensaia Tem ensaio Mas hoje foi Hoje foi de surpresa Vai ser uma surpresa Mas a galera de casa Quer saber Quem está solteira aí? Quem está solteira? Solteira? Com certeza A procura E como é que faz para conciliar A procura, né? Como é que faz para conciliar Quem namora Quem fica Ou quem tem um relacionamento Como é que faz para conciliar Shows Cidade Casa Namoro Sempre nas horas vagas É sempre no telefone E às vezes quando tem shows Próximo de casa De Fortaleza Aí ele sai Pro chão Aí eu vejo ele no final do show Depois viajo Mas sempre dá o jeito E você de onde? Sou de Fortaleza também Eu sou de Icamacari, Bahia Fortaleza também Fortaleza De Fortaleza São Luís Maranhão Ô galera Vamos para Fortaleza São Luís Maranhão Fortaleza Nós queremos agradecer A gente se concentra lá Toda a concentração é Fortaleza Muito bem Nós queremos agradecer A simpatia de vocês Em receber aqui a TV Nordeste E a TV Nordeste Em primeiro lugar Para você curtir Na festa da cidade de Ouricuri Tchau Tchau